Em nome de M, gravações Eu nem tô acreditando, que eu tô te rejeitando Que eu tô te bloqueando, outra pessoa tô amando E você tá chorando, e você tá chorando Eu nem tô acreditando, que eu tô te rejeitando Que eu tô te bloqueando, outra pessoa tô amando E você tá chorando, e você tá chorando Em nome de viagens, tu, agência de viagens, minha parceira Teila Bora ver o parceiro Playboy, o parceiro Wanda Pai distribuidora WMBV Nossa garota na rua, Felipe Schalde, 24, 19 Coutinho Cedês Engraçado, que até o mês passado eu tava sofrendo Chorando em BH dos meus barinhos bebendo Bebo te ligando, pedindo pra você voltar Ainda bem que eu superei, agora eu tô de boa Agora eu te limpei, tô contra a pessoa Agora você vai sofrer, pode me esquecer Eu nem tô acreditando, que eu tô te rejeitando Que eu tô te bloqueando, outra pessoa eu tô amando E você tá chorando E você tá chorando Eu nem tô acreditando, que eu tô te rejeitando Que eu tô te bloqueando, outra pessoa eu tô amando E você tá chorando E você tá chorando Bora meu parceiro Santiago, meu parceiro Yuri Então que recanto da gelada A distribuidora mais estourada de Roraima Bora meu parceiro Playboy Boa e Playboy Vai distribuidora WMBV Na rua Felipe Schalde, 24, 19 Asa Branca Sabe por que eu fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por que você me faz bem? Eu consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa De boa, de boa Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho E apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Apaixonadinho Você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho Em nome de viagem é Stu, agência de viagem, minha parceira Teira Agora meu parceiro Playboy e o Ana, pai de distribuidora WM Láza Branca da rua Felipe Schald, agora meu parceiro Santiago Iuri, recanto da gelada Coutinho C10 Sabe por quê? Eu fico mandando mensagens querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu bretinho E apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu bretinho Em nome de Viagem Estúdio, agência de viagens Minha parceira Teira Tão de pai de distribuidora Recanto da gelada, meu parceiro Santiago, meu parceiro Iuri Bora Playboy, pai de distribuidora WM Láza Branca, menina GM Estúdio gravando tudo Gravando com qualidade Hoje eu acordei e vi que era sexta-feira Pra começar a vibe, tomei logo uma cerveja Fui lá pra minha varanda, olhei pra minha piscina O sol tava rachando, pensei logo em putaria Peguei meu celular, liguei pros contatinhos E quando eu percebi, já tava cheio de brotinho Cerveja e carne assada, aqui não falta não E pra ficar melhor, eu já liguei o paredão E tome, e tome, e tome sumigão Aperta o break, tá tocando E as pepeca vão no chão E tome, e tome, e tome sumigão Aperta o break, tá tocando E as pepeca vai no chão E tome, na guitarra tem com casita O pecado tem que abrir o chão E as pepeca vai no chão E tome, e tome, e tome sumigão Aperta o break, tá tocando E as pepeca vão no chão, bebê Composição de Chante Cois De Rora e Nobres, meu parceiro Chante, tamo junto Em nome de pai, distribuidora WM Meu parceiro Ana, meu parceiro Playboy Alô, sói Tiago Yuri, recanto na gelada Roteira, viajando Hoje eu acordei e vi que era sexta-feira Pra começar a vibe, tomei logo uma cerveja Fui lá pra minha varanda, e olhei pra minha piscina O sol tava rachando, pensei logo em putaria Peguei meu celular, liguei pros contatinhos E quando eu percebi, já tava cheio de brotinho Cerveja e carne assada que não falta não E pra ficar melhor, eu já liguei o paredão E tome, e tome, e tome sumigão Aperta o break, tá tocando E as pepeca vão no chão E tome, e tome, e tome sumigão Aperta o break, tá tocando E as pepeca vai no chão E tome, to-to-to-tome E tome sumigão Aperta o break, tá tocando E as pepeca vão no chão E tome, e tome, e tome sumigão Aperta o break, tá tocando A Lucca é vinho Com a Luccazita, bebêzinho GM Gravações Gravando com qualidade Bora viagem, estou Agência de viagem, minha parceira Teira Tamo junto Em nome de baile do Chico Dura WM É canto da gelada Bora, leandro Oi, prazer, sou solteiro do pedaço Vim aqui te dizer que namorar é só pros fracos Essa porra de namoro rima com decepção Desconfiança, ilusão e no final a traição Pra fechar esse papo o negócio é o seguinte Vamos dar uma volta e tomar uma Skol Beats Deixa eu te dar o papo, fica logo essa lição Mexer com o fígado é melhor que o coração Mas já que tu não bebe, vou ligar meu paredão Leva um vídeo e posta, é a festa do solteirão, bebê Vai no chão, vai no chão Vai que vai que vai no chão Vai no chão, é a festa do solteirão Vai no chão, vai no chão Vai que vai que vai no chão Vai no chão, é a festa do solteirão Vai no chão, vai no chão Vai que vai que vai no chão Vai no chão, é a festa do solteirão Vai no chão, vai no chão, vai que vai que vai no chão, vai no chão É a festa do solteirão, bebê Puxa, meu Kevin Bora, Lucas Guida Em nome de Viagens Tu Agência de Viagens, minha parceira Teira Bora, meu parceiro Playboy, o Ana Mais instrumento e dona WM Em nome de Recanto da Gelada Voltinho Cedês Oi, prazer, sou solteiro do pedaço Vim aqui te dizer que namorar é só pros fracos Essa porra de namoro rima com decepção Desconfiança, ilusão e do final a traição Pra fechar esse papo, o negócio é o seguinte Vamos dar uma volta e tomar uma Skol Beats Deixa eu te dar o papo, fica logo essa lixão Mexer com o fígado é melhor que o coração Mas já que tu não bebe, vou ligar o paredão Grava um vídeo e posta É a festa do solteirão, bebê Vai no chão, vai no chão, vai que vai Vai no chão, é a festa do solteirão Vai no chão, vai no chão, vai que vai que vai no chão Vai no chão, é a festa do solteirão Então fica combinado, vou passar pra te pegar Tá tudo no esquema, então não pode furar Regulei o paredão, só pra tu quicar Vai no aquecimento que o show vai começar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Em nome de Gênes Estúdio, gravando com qualidade Bora viajar, tu! Agência de viagem, minha parceira Teira Bora meu parceiro, Pê Baioana, pai distribuidora WM! Bora Santiago e Yuri, é canto da gelada Coutinho Cedence Então fica combinado, vou passar pra te pegar Tá tudo no esquema, então não pode furar Regulei o paredão, só pra tu quicar Vai no aquecimento que o show vai começar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Senta, senta devagar, senta, senta devagar Em câmera lenta eu quero ver tu rebolar Eita forrozão, aperta o play Bora minha parceira Teira, viajar, tu! Agência de viagem, minha parceira Teira No comando, tamo junto, gravando, sentindo forrozão Aperta o play, bebê, simbora!